de um homem sábado, a moto dele foi encontrada, dentro dessa casa onde Flavinho Fernandes está, foi encontrado resquícios de sangue, munição deflagrada e tem um mistério lá, a polícia está aqui, é exclusivo, cadê tu Flavinho? Vai contigo garoto, informação quente de agora, exclusiva, ao vivo, vai Flavinho! Oi Eli, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo, falamos com exclusividade aqui direto do bairro de Gramama, em Colinas 2, bairro de Gramama, em zona sul de João Pessoa, e aqui o que acontece é o seguinte, eu vou contar a história desde o princípio pra que o telespectador possa entender, Alex Rafael da Silva, de 35 anos, eu vou pedir pra minha produção colocar a foto dele, não coloca a imagem de apoio da casa ainda, coloca só a foto do Alex Rafael da Silva, de 35 anos, ele saiu de casa no sábado, sem dizer para onde ia, deixou o telefone em casa, antes ele havia recebido uma ligação, e aí saiu de casa com a moto, mas não disse a esposa para onde ia, a família ficou preocupada, procurando, compartilhou nas redes sociais a foto do Alex, mas não teve nenhuma notícia dele, o fato é que um irmão do Alex começou a fazer buscas aqui na região do Colinas do Sul, e em frente a esta casa de Muro Branco, ele teria encontrado a moto do irmão, a moto que o irmão usou quando saiu de casa no sábado, daí ele procurou a polícia, ele não entrou na casa, bateu, não saiu ninguém, ele então procurou a polícia e quando os policiais militares do 5º Batalhão, da companhia comandada pelo capitão Rosenberg, chegaram aqui ao local hoje pela manhã, entraram na residência e lá o que encontraram? Cápsulas de munições, marcas de sangue, e agora eu peço para a minha produção colocar a imagem de apoio, e até uma faca suja de sangue no local, além de várias marcas de sangue no quintal da casa. O fato que chama a atenção e que torna a situação macabra é que atrás da casa tem um cacimbão, esse cacimbão está com a porta aberta, ou seja, a tampa do cacimbão está aberta, e fica a dúvida no ar, será que Alex ainda está vivo, ou Alex teria sido arremessado neste cacimbão? Será que Alex teria lutado com essa pessoa que ele encontrou nesta casa e conseguiu fugir? Essa resposta quem vai dar é a polícia científica que já foi acionada e está vindo aqui para o local. Importante destacar que tem indícios aqui de que o morador da casa teria fugido na madrugada do sábado para o domingo, e por qual motivo a gente não sabe, o fato é que ele já foi identificado como a pessoa que teria feito contato com Alex na noite do sábado. Registrar aqui, Capitão Rosenberg, Cabo Jailson, da companhia que cobra aqui essa área do Gás, o Colinas, Gramami, Capitão, parabéns primeiramente pelo trabalho, eu queria que o senhor falasse para a gente, a gente narrou obviamente aqui o que a gente pôde colher, mas é um fato um tanto quanto sinistro e que precisa de uma certa cautela para que possa se descobrir aí o desdobramento de tudo isso, não é isso? Isso, exatamente, né? É uma situação ainda bastante prematura, mas diante dos indícios, né, de todos os relatos de familiares da suposta vítima, a pessoa que está desaparecida, nós já assinamos a polícia civil para se encontrar no local e colher esses dados e verificar, né, nessa fossa, né, se existe algum corpo ou não. O fato é que tem muita marca de sangue, munições espalhadas dentro da casa, a casa está toda revirada e ninguém apareceu, o dono não está aqui, o que é que falam aqui acerca deste proprietário, o que pode ter acontecido aqui, alguém ouviu brigas, houve alguma confusão aqui, Capitão? Isso, segundo informações dos vizinhos, né, teve uma confusão, que não souberam especificar exatamente do porquê, né, mas na noite do domingo, desse último domingo, né, o que você sabe é que realmente existem vários indícios, cápis de munição, é, vestígios, né, no quintal da casa e na lateral da casa, que existe a possibilidade de ser sangue, né, de quem a gente também não pode afirmar, mas de toda forma o trabalho está sendo feito nesse sentido de descobrir o que de fato aconteceu no local, né, identificar possíveis autores e realizar a prisão. E esse trabalho já está sendo feito, né, à medida do possível, a polícia já está realizando o que pode para ver se consegue mais elementos, mais provas, o que pode ter acontecido aqui, ou até mesmo encontrar o Alex vivo. Exatamente, né, a gente está trabalhando nesse sentido, primeiramente trabalhar no local, né, verificar o que de fato aconteceu e dar continuidade às buscas, né. Capitão, parabéns pelo trabalho mais uma vez, viu? Nada, eu que agradeço a oportunidade e a Polícia Militar sempre à disposição. Ô, 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 Alfredo, não mostra aqui, mostra lá a casa, mostra lá a casa. Eu vou conversar aqui com o irmão dele, mas eu não vou identificar e nem quero saber nada de crime, nada de envolvimento, eu só quero saber uma coisa. Ô, meu irmão, não estou te mostrando, me diga uma coisa, como era Alex? O rapaz, o Alex, quando estava na minha presença, trabalha que nem eu, sabe, trabalha ajudar meu pai e eu, mas depois que ele foi morar lá no Costa e Silva, eu não tinha muito... Ele estava morando lá há quanto tempo? Um máximo, um ano. Bom, está morando, né, a gente tem expectativa de encontrar ainda, a esperança, a família espera encontrar Alex vivo. Ele está morando há cerca de um ano, lá no Costa e Silva, e com quem? Com a mulher dele lá, em Pirraio. É um menino? É. E quando ele saiu de casa sábado, ele disse alguma coisa? O que foi que a esposa passou para você? Não, eu não. Disse nada? A esposa disse que foi um telefone que ele recebeu, aí ele foi e até agora... Não apareceu, mas... Apareceu. E ele deixou o telefone em casa? Foi, com a mulher. E vocês colocaram o número lá no WhatsApp e descobriram a foto de uma pessoa que seria o dono dessa casa? Ela descobriu a foto do rapaz, hein? E você fazendo rondas aqui, fazendo buscas, encontrou essa moto aqui na frente? Porque foi assim, a moto... A moto, como é que se diz? Foi, exatamente. Você passou, viu aqui com chave e tudo e levou? Foi. Aí hoje chamou a polícia para vir aqui para ver se encontrava o dono da casa? É, deixei a moto lá com a mulher dele. Tá, obrigado, viu? Nada. E a gente possa encontrar o Alex. Certo. Tá aí, ele inclusive tem uma mãezinha já de idade, está muito preocupada, sabe? A família está muito aflita, a esperança muito grande ainda de encontrar o Alex vivo, mas o caso aqui é sinistro. A gente mostra, portanto, aí para você, a gente vai seguir acompanhando aqui no local, desdobramento, aguardar a chegada da polícia civil, da perícia. A gente não vai entrar, mas olha só, para encerrar ali, a imagem da faca, essa faca encontrada aí enrolada em papéis, aí nesse entulho, ali marcas de sangue no quintal. Tem pelo menos aqui na frente três marcas de sangue e lá dentro está tudo revirado na casa. A polícia encontrou ainda munições deflagradas e lá atrás um cacimbão que está com a tampa aberta. E a gente não sabe o que pode ter dentro desse cacimbão e chama a sua atenção para ficar ligado com a gente, porque daqui a pouquinho a gente volta com novas informações aqui direto deste local, onde nós estamos no bairro de Gramami. Eu volto contigo, Erli. Ó, obrigado, Flavinho Fernandes, por essa informação desde o bairro lá de Gramami, né? Você está vendo essa informação aí? O Alex, ou seja, desapareceu, saiu de casa sábado, tá? Saiu de casa sábado, não avisou para onde ia. O irmão dele saiu procurando e encontrou a moto dele parada na frente dessa residência aqui. Começou a investigar, chamou a polícia e dentro da casa tem vestígios de sangue, uma faca, né, que pode estar suja de sangue e lá atrás tem um cacimbão, aguardando o trabalho da perícia chegar aí, para saber se dentro do cacimbão lá atrás se tem o corpo do Alex. Ou se o Alex está vivo agora, vem da gente aqui, a família está desesperada. Desde sábado, Flavinho Fernandes está lá, vamos aguardar, daqui a pouco ele chama lá o vivo, porque ao vivo tem prioridade, tá? É 11h42 agora, também no programa, daqui a pouco o Tirinete, às 10 horas da manhã de hoje, acabou a vacinação lá no...